Primeiro dia. Maria, passa na frente da minha família. Oração inicial. Ó Deus Todo-Poderoso, dignai-vos a abençoar minha família, protegendo e conduzindo-a pelos caminhos difíceis e desafiadores. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha que passa na frente. Amém. Leitura da Palavra de Deus Anunciação do Anjo a Maria Lucas 1, 26, 33 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Da minha família, Maria passa na frente, dos meus filhos, Maria passa na frente, dos meus pais, Maria passa na frente, do meu trabalho, Maria passa na frente, da minha saúde, Maria passa na frente, da minha casa, Maria passa na frente, dos doentes, Maria passa na frente, das minhas finanças, Maria passa na frente, dos parentes falecidos, Maria passa na frente, dos meus medos, Maria passa na frente, dos meus pensamentos, Maria passa na frente, das minhas palavras, dos meus estudos, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, das minhas aflições, dos meus amigos, dos meus inimigos, dos que passam necessidades, Maria passa na frente, Maria passa na frente, de todas as minhas necessidades, Maria passa na frente, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe da frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, o rancor, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também aquela que cuida da porta. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.